Black CDs Doutor Pressão O Trator da Brigadeira Então melhor ficar de boa aí do seu lado Porque se vir na contra você vai tomar sacode Hoje eu meto macho a correnta atrás do meu sonho A felicidade é ver minha família bem Lembro quando a nave na garage era um sonho Hoje eu tô no toque da minha missa dispensa Sessão de estúdio, hoje vai até de manhã Chamando atenção até de quem não é meu fã Hoje é sabadão, posta foto no Instagram Essa bebezinha que é a célula da maçã Ela quer sentar com o pai da fonte Com o bolso cheio de malote Vem na house com as amiga que fala que é fã Fica revoada, vem com o bolo Não está ela responde, fica tranquila, bebê Que tu só sabe amanhã Então vem jogando sua fogueta Que eu vou te dar vácuo, vácuo e tu senta em câmera lenta Então vem jogando sua fogueta Que eu vou te dar vácuo, vácuo e tu senta em câmera lenta Tu senta em câmera lenta Tu senta em câmera lenta Voltando as notas com meus mano, parte mais um show Joga esse cachê da minha, pega aí que fica bom Lembrou do tempo que era sonho, lá no começou Ninguém dava porra nenhum, hoje eu tenho dó Olha onde nós chegou, Deus abençoou, cordão cravejou Lembra do tempo dos pérreos que nós passou E pra chegar até aqui, neguinho, nós já ralou demais Hoje eu só sei fazer dinheiro Oh, hoje ela chama de amor E pode implorar que eu não vou E pode implorar que eu não vou Não vou, não vou não Yeah! Doutor Precisa Outra dor, a brigadinha Duas doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde embaixo dessa barra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Quer ver se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amiga ainda Palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre tá as minhas preferidas Tem um cã que tem bebida Sei o que você precisa Duas doses Evita a rosa De salto alto Pra da Milano, toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa barra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita A casa de dia de baile Enquanto uma senta sorrida Outra tá chorando São fases e fases Eu ganho essa mina Quando perca a vergonha Sou tímido Mas sou ligeiro Um garoto tranquilo Não bebe nem fumo Mas adora transar o tempo inteiro O fetiche de balanço é dinheiro Desce e sobe Com a mão no cabelo Desfecho da noite é em casa E ela jogando pra mim Joga, 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 joga Outras elas são atriz Ela jogando pra mim Algumas ganham começo Outras não atuam no filme E o fim é sempre três Duas doses Bebida rosa De salto alto Pra da Milano Toda sensual Será que ela é do job Tava na França Bebendo numa praia Ainda vai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Essa novinha tá maluca Tá ficando esperta Tá fumando um skunk Dentro da suíte dela No baile não é tenha senha Pra te conquistar Só tem hora pra começar Mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca Tá ficando esperta Tá fumando um skunk Dentro da suíte dela No baile não é tenha senha Pra te conquistar Só tem hora pra começar Mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo Com os amigos Com marrado e maloqueiro Imposturado 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 Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo com os amigos Comarrado e maloqueiro e posturado Segura e ignorante, também é importante Ter muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado Que tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar no dia comigo, vou te levar pro meu quarto Pra fazer muita fumaça de skunk Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado Que tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar no dia comigo, vou te levar pro meu quarto Pra fazer muita fumaça de skunk Vai, 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 vai Eu tô pressando, troca no baritão Troca no baritão Música 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 Oh, 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 oh O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move Cintura de bola rebola, a bunda no ritmo desse baile Mudei meu DDD e cê não te atender, fica calma bebê tão ilonte Eu vim dos prédios cê sabe, e lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba, garota você não me engana Pelo que eu te conheço cê faz conta, a vitória cala e se nega cê branca No meu bairro de você tem tantas, eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larissa e a Amanda Várias cores, jeitos, tipos de cabelo, cheiros diferentes, assuntos Todas queriam saber, me seguindo isso que elas tinham em como Fumaça sabe pra cuca, bebê tá maluca, vem sentando conto Eu vivi isso todo dia, não vem fingir que isso é coisa do todo mundo Quando vê o beck com os moleque fuma, chega o olho brilha Essa mocinha não é real como é leuca xilibras Quer me ver cara a cara, me tromba na sessão da favelinha Será que ela realmente me quer, o sol não aguenta ficar sozinha O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move Cintura de bola rebola, a bunda no ritmo desse baile Tem meu DDD e se não te atender, fica calma, bebê tô em Londres Tem que vir nos prédios, cê sabe, e lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba, garota você não me engano Pelo que eu te conheço, cê faz conta a vitória, cala e se nega cê branca No meu bairro de você tem tantas, eu duvido você certa quantas A Natália Raíssa mais, a Mayra Leque, a Lares e a Mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar com o pai Vai, vai Vai, vai Vai, vem sentar com o pai Vai, vai O trato que te mandou, então vou mandar pra ela Vai, vai, vai Vai, vai Vem sentar com o pai Eu vou mandar, cê vai fazer o movimento que eu trouxe pra você Eu vou mandar, cê vai fazer o movimento que eu trouxe pra você Vai, vai, vai Vem sentar com o pai Vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar com o pai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Te abençoado e iluminado demais Vai, vai, vai Então joga o maciçado Com o peito do tralha Do dinheiro Meu pai não ia tá aqui Muito antes de te dar vida Te ensina a dividir Vem quilo do maciço Porradeiro O boladão Saudade dos que se foram Não vai voltar mais não Vinte e poucos anos Nós carrega no RG Mais de vinte e poucos Janel Esse que tá no copão Ô vé Cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé Cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sequer Eu tô querendo mais Ô vé Cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé Cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sequer Eu tô querendo mais Então joga o maciçado no peito do tralha Afunda o bonezinho e faz o risco na navalha Falta o pé no pedal, vida louca a dois mil graus Sem bando é de marginal, fode, fode sem dar pala Boa, boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Se pode dar preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife no corpo dela e no meu Bacano, forte, abraça, essa que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes que dá comida na mesa De brinde veio panas, modelo, revista, beija Se fosse por dinheiro, meu pai não ia estar aqui Muito antes de te dar vida, te ensina a dividir Dequilo do maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se foram, não vai voltar mais não Vinte e poucos anos, nós carrega no RG Mais de vinte e poucos anos, é o esse que tá no copão Ô fé, cê vai falar que é sorte, pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem sequer, eu tô querendo mais Te abençoado, iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem sequer, eu tô querendo mais Te abençoado, iluminado demais Mais uma pressão mundial, papai Alô é do Matuto, alô DJ Mel, que tamo junto Eu já vivi arregoado, já vivi o desmantelo Já fui solto no piseiro, já pro meio da condição Mas o coração, uma hora ele demorece por causa da piada peste que chamou minha atenção Ela sabe que ela ainda me deixou apaixonado Te apaixonei assim, meu coração ficou quebrado Ela quer safadeza e eu quero é também Mas amor quer de verdade, não venha de seu ninguém Sai daí coração, sai daí coração Mas isso aí não é amor, é safadeza com paixão Sai daí coração, sai daí coração Mas isso aí não é amor, é safadeza com paixão